De acordo com o boletim registrado pela Polícia Militar, o homem solicitou o serviço de mototax para o pagamento de boletos que estavam em um malote. Os representantes da Casa Lotérica desconfiaram dos valores e também da informação de que os cheques estavam em nome da Prefeitura Municipal de Andradas. Um mototaxista, um motoboy, deslocou até a proximidade do hospital, da Santa Casa de Misericórdia e fez contato com o indivíduo devido a uma chamada, uma ligação que ele recebeu. Lá ele recebeu uma pasta contendo diversos boletos, cheques e essa pessoa disse que estava com um pai, um parente internado e que não poderia ir à lotérica. O intendente começou a manusear os papéis e achou um pouco estranho aquela situação, aquele cheque. Diante da suspeita, a Polícia Militar também foi acionada, comparecendo no local, fazendo o recolhimento dos cheques. Fizeram três cheques no valor de 10 mil reais, contendo ali o nome de diversas autoridades do Legislativo e todo esse material, juntamente com o autor, foi encaminhado ao plantão de Poços de Caldas, onde foi ratificado o fragrante dele. Ainda segundo a Polícia Militar, o homem que solicitou o pagamento dos boletos ao mototaxista não foi encontrado. Principalmente pessoas, os mototaxistas, procurarem ter um pouco mais de cuidado ao receber esse tipo de serviço. E cheques, o pessoal do comércio também ficar atento. Nós estamos agora nos aproximando da festa do vinho, a circulação de dinheiro no município vai aumentar de forma considerável. E é importante que os comerciantes, o pessoal que trabalha diretamente com caixa, esteja atento ao receber esse dinheiro e atento a pessoas em atitude suspeita. Qualquer coisa que for, que sair fora da normalidade ou que as pessoas acharem suspeito, é de bom ao vetro que liguem para o 190 para que a Polícia Militar compareça ao local e tome e averigue a situação. Não terem nenhum receio de estar nos comunicando, porque se a situação não se confirmar, com certeza a questão da segurança vai prevalecer. A Prefeitura de Andrada se manifestou sobre a situação, esclarecendo que são raros os pagamentos em cheques por parte da administração. Os comerciantes devem ficar atentos após esse ocorrido, pois os documentos foram falsificados pelos autores. A Prefeitura não costuma fazer o pagamento em cheques. A Prefeitura tem um procedimento de depósito em conta ou transferência bancária. Os cheques são exceções. São casos de exceção, é que o pagamento é em cheque, porém em cheque nominal. Então, pedir aos estabelecimentos ficarem atentos, porque realmente isso foi uma coisa que nos surpreendeu. Esse caso nos surpreendeu com relação à falsificação do documento. Não foi cheque que foi roubado da Prefeitura, foi um documento falsificado. Importante dizer que quando foi detectado a nossa tesoureira que esteve presente no quartel no momento, e prestou os esclarecimentos, logo ela viu que o cheque era falsificado, o número de conta estava divergente, nome do secretário de fazenda, nome da tesoureira também não condiziam com os nomes reais. Então, ficar muito atento a isso, quando desconfiar, receber algum cheque da Prefeitura, pode nos procurar através da nossa tesouraria, Secretaria de Fazenda, para poder estar verificando a autenticidade do documento, pois não é um procedimento normal da Prefeitura. Tem surgido novos golpes, e as pessoas têm mesmo que ficar bastante atentas a isso, para que elas não sejam surpreendidas com uma situação como essa. A pessoa que pegou o cheque na ocasião lá na Casa Lotérica, e começou a fazer os pagamentos dos boletos que foram deixados lá, logo ela achou a situação tanto quanto estranha, e preferiu aguardar e verificar isso com um vereador, verificar isso com a Prefeitura, e fez um boletim de ocorrência junto à polícia, porque ela achou a situação bastante estranha. Então, realmente tem que verificar, tem que pegar a informação, se suspeitar, se achar alguma coisa diferente, a gente pede que nos procure, ou o próprio banco, para que seja esclarecido.